Música I'll be that young rapping dude Might just rap with you Coming with the thunder baby Might just snap your crew I roll out Tá que fapos Então bem bom Jogas bem assim não jogas Então O Adon E a Eva Conheceram-se aqui Jogas bem Jogas bem Eu vou esquecer qual que vocês me vão ajudar Eu estou cá embaixo É que eu estou em baixo Anda tia 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 tia, me veio esta moça Ela está lá pra sosa Sosa, você está aí Pum 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 E anda tia Mala Cá, deixa o moço Cá está o moço Ó Dias dá para lá o moço, dá para lá o moço Queres andar com uma perna dele na mão, dá para lá o gajo Dá para lá o que? Sim pessoal, eu não estava a gravar a minha voz Porque eu sou muito inteligente Mas agora já estou Olha o braço É meu Não, não, não Ok É meu Otá Tenho aí que odias Tenho Olha uma gaybota aí Onde é gaybota? Mal dá piadas minhas Mal dá piadas tuas? Tem direitos doutor Olha eu apanhei a gaybota na mão Na mão Toma Man, eu preciso pitar e bober, olha Eu vou mesmo bober disto Pitar aqui um boicho Tá E a bicha? Já chama-se Miguel B É uma nova, é uma espécie rara, deixa-te ver Nunca vi isto na minha vida É que tu deixas isto para fora do mapa Hã? Obrigado, ninguém sabia Hã? 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 Olha aí, isso é um segredo. Estou para a polícia e ainda me foda o caco. Ainda mandou-te para caralho. Vai fazer botar aqui um autista e afinal dá a chamar-te todos os teus academas. Olha aí, chamar autista é o caralho que te foda, estás a entender? Olha aí, autista. Isto é imbranadelas. Oh Dias, tu queres ir à Cavernadelos? Quero, está fixo. Vamos lá Tom, vamos lá a todos mesmo, safoda. Também está lá o Adão. Está lá o Adão e a erva. Vamos lá salvar o jogo, estamos morremos. Morremos? Olha, eu vou pitar estas ervas aqui. Está aqui um autista. Eu ouvi, realmente ouvi. Está aqui um autista. Onde? Não sei. Oh está aqui! Está aqui, está aqui! Está aqui, está aqui! Oh Dias, não é em mim? Está aqui outro! Está aqui outro! Olha aí, acertei em mim foi de caralho. Pronto, desculpe. Já acordei. Já acordei. Ele com... Ai! Ele com o corpo... Ele com o corpo na mão. Olha Dias, vai lá guardar o jogo. Jogo de merda. Dias, vai lá guardar o jogo. Como é que estamos a jogar isto? Sim pessoal, este jogo é uma merda. Nós estamos a jogar isto porque... Vou tentar subir isto com o morto. Não dá para subir. Eu subi. Estou a subir. What? Não, não subi. Fui um morto. Olha. Sumiu o velho. Esta corda é segura pelo nada. E um jogo bom. E está aqui um morto. Está aqui, olha. No Dias em que eu tomo. Olha ali. What? Este... E este morto tem um boas senos, mafren. Olha, venham lá. Venham lá com o velho dos meninos. E ao Dias, anda cá. Anda cá, Dias. Mafren. Olha, bugou aí. Bugou. A tua anda cá, Dias. Espera aí. Eu queria lhe fuder o coorto. Anda cá, mafren. O que é que vai? O que foi? Nada. Vamos. Bora. Eu vou levar o amigo deles. Pode ser que... Dias, vai para o meio. Não, mano. Quetei lá o mar. Ai, não. Eu não guardei. Xisda. Então guarda. Eu guardo. Eu meto aqui ao bolso. Não vou. Eu vou aqui. Eu vou com a mão, mano. Vou com a mão assim, olha. Olha. Temos palmas a piroca. Dias. Olha. Olha. Esculpe. O que é que se passa com o amigo? Pior que tem uma chapada com a mão. Oh. Oh, meu boi. Se eu conseguisse estar com gosto. O que é que é isto? Ah, é o corpo de baixo. Se eu conseguisse estar com o corpo. Pelo lado. Não vai. Olha. Eu tenho um LAP sentimento de que vou entrar ali na caverna e vou ficar sem FPS. Não. Ya, capaz. What? Eu estava a ver um... coisa O que é o Gnum? Oi, eu sou o Zotábué, hoje, eu vou pensar que o Zotábué aqui perto Vai ai Eu estava a ver um Gnum, mas tipo mesmo, mesmo é o Gnum O Diaz, onde é que? O diaz, onde é que? Ah, Dred, um gajo que comecei a ficar a ver do juro o quanto a sua é Olha ai, o diaz, vai para o poder de perigo que assustaste O Diaz, onde é que? O diaz, onde é que? É aqui, ma friend, o diaz, é assim Vais á frente e morres Oh mano, eu juro, estava a tentar fazer isto, veio-me um bocado de ranho para a boca Dias, pôs ao corpo Pôs ao corpo, oh retardado Ai, assustei-me Dias, clica aí no E e deixa Até logo Olhe, desculpe 3 Deixe-se mesmo Oh Dias, acende-se que iram Oh mano, não é por nada, mas eu estou ouvido tipo Oh Dias, eu aconselho-te Tipo, a tu desceres e não Tipo, ficares um bocado próximo Tipo, não entres na caverna Isso aí tem tipo Oh mano, como é que se não se sienta na caverna Tipo, não vais até ao fundo Eu acho que há todo onde está caverna Já estou te sienta, não vais até ao fundo Senão ela vence Senão a gaja grega-se É para isto mano Ui, é só bicha? É uma bicha, não é? É uma aranha E era ali? Estás a ver ali bicho Estás a ver essa aranha? Foi essa, foi essa otária que nos matou Isso são bebês Olha ali aquela aranha, aquela otária ali, foi ela que nos matou Ali mano Eu não sei Olha onde é que vocês estão? Vocês estão... Ainda estão na corda Já, 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 tu estás mais em cima Olha, eu continuava a saber a vida Olha só bichinhos pequeninos Vai lá que tu vejas Olha, a aranha está a olhar a dia Fosse um gajo, desce, desce, desce Está bom, está bom, está bom, está bom Ah, escorre, escorre, escorre Está morto o dedo, olha Morreu o dedo Não morreu nada Não, não está, a aranha está ali ainda mano Sobe a corda, eu não estou a ver a aranha Oh mano, os bichos são, eu pensava que eles não andavam Tipo, ao sol da sobra e olha tipo para baixo E olha tipo para ali para trás Olha o dedo a entrar de um temiço aqui então Olha, vamos fazer uma cena boa engraçada, vamos chegar os teias e começar a correr É boa ideia, vou tentar, é de saber Não mano, quer que depois perdemos as cenas todas O que é que tem? É guardarmos o jogo, nós temos uma guardada É verdade Ai ai, então pera ai que eu preciso dizer energia Ah, então Supergaz também necessito Enquanto isso Vou tirar aqui mais um bocado de pele que está de fular Oh dires, está uma piça que isto não funciona Pá, quando quiserem ir, avisem Realmente é um retardado Estou sem cada passo Estou Estou Oh dires, depois se quiseres eu deixo o teu canal no... Não há dires www.brazers.com Barra miguel10 Oh dires, despecha-te mano, vamos descer Espera ai, deixa-me acabar de tirar esta pele Espera Espera Espera, espera É o Sousa que dá o ódio Olha, porque é que eu estou cansado? Olha, desculpe, porque é que eu estou cansado? Porque estás a descer a cobra Olha Sousa, quando quiseres, olha Espera ai, onde é que é o filho da corda? Não sei Mas aqueles bichos parecem ser perigosos Espera ai, espera ai Não há dires Não há dires Como é que está a aranha? Está ali atrás Onde? Eu não estou a ver Onde é que já deixou? Olha a aranha com as patas no ar Olha o que é isto? Olha eles estão a vir Olha ele, olha Uiiiii Morreu o dires Ah não, não, não Não morra o dires, vamos a vazar que estes gays são fodidos Não mano, vou ter que ir ao cima que eu estou um bocado É para vazar ou não? A necessidade de vida Não olha, vamos fazer lá em baixo E começámos tipo a correr um para cada lado, ver como é que ele vai focar Olha, eu morria É em mim, porque eu estou a gravar Tchau, adeus Olha vamos chato Olha o dires Não há dires Não há dires Fogas Foge o dires, foge o dires Corre dires, corre dires, corre nooooooo Ai, por aqui, por aqui E tanto de suiixo Aaaaaaaaaa Estou a ver como sou o aço de mono Ficaram por um moinho, palhaço Ficaram por um palhaço E ele morreu Olha a marrada mala Ah, está atrás de mim Malas, baixas Olha o dires, para aqui O dires para aqui, eu estou a dizer Fui aos caí e vai, gente Ai, ai Fui aos caí e vai, gente Fui aos caí e o dires Ai, ai Ai Olha, eu te vi aos caí, Altai Esta caí Ai és tu Ai ainda vem aí, não bem Vem e vais comer o cooooooo Baixa-te, baixa-te Baixa-te, baixa-te Ai, olha aqui a luz Olha, eu teve a luz Ai eu estou bugado Ai, continua bugado Ai ai Que é isto? Nossa, não dá para sair Hummm Olha, um circuito Nice Estes gajos usam circuitos Já viste? Oh Ai ainda está lá em baixo Ai ainda está lá em baixo Ela não faz nada moço Ela vem aí, eu estou aí Não é nada, achas Olha, ora vim de parar aqui E eu estou numa cena fixe, olha Um monte de pedras É, será que isto está para destruir Esse monte de pedras Noop Olha, ai na minha energia já Olha, a minha energia está sempre num Ai ai, notário Ai ai Eu estou mesmo Olha, olha o lume, o palhaço Apaga a luz É onde sabe onde é que está? Proteste Usei o botão para proteger xd Enquanto isso eu vou responder à gays Eu estou abaixado, mano Eu estou ouvindo Eu vou ouvindo Também eu vou ouvindo Eu vou ouvindo VAS APUNTO Eu estou dando as patadas, tipo Esse é tudo, é tudo das patadas, tipo Eu vou ouvindo Aaaaaaaaaaaaaa.... Ela tias está cá, de cada vez te desculpa... Deixa-me acender o lume Vê se a vês Dá ai, apaga, apaga! Apaga! Ela tá abogada!!! Rireira! Ela tá abogada, olha!!! Rireira... O que ela diz? Não paga ela! Ela tá abogada! O Dias apaga a luz, Otário Ora, Dias morto Caralho Dias morreu Não acendas a luz Deixa eu beber água Eu fico caralho Ora vai salvar o Dias Já fos, já fos, meu É, perdi tudo Como é que ela vê, mano? Estou deprimido, mano Já foste, toda, foste morto Juro, agora estou deprimido, juro Eu estou vivo, XZ Estás, estás, vais morrer também, que ela vê tanto Oh, Dias, qual foi a tua ideia de ter com ela, Otário? Oh, mano, eu vi a bugada e tenho aqui mais bicho Eu não percebo, porque é que eu fico sempre Olha, se eu me conseguir salvar, o que é que vocês me dão? Também morraste Olha, se eu me conseguir salvar, o que é que vocês me dão? Olha, vamos ter com o Sousa Estás a ouvir, se eu me conseguir salvar, o que é que vocês me dão? O que é que tens o machado? É que eu voltarei contigo Oh, Alizão, como é que tens o machado? Estava aí, enfusado na gaja Foda-se, eu não beijo-me o machado Eu sinto só um bocado que me vou assustar Bate para ali, bate Sai Ai, Sousa, pera aí Sai, demónio Sousa, como é que tens isso? Que fosse assustar Se me falaste no jogo, eu pensava que era aranha já que me agou Pera aí, Sousa, eu já vou descer também Deixa aí, ma fidel Não é por nada, mas eu não tenho machado e tenho aqui vários guichos E tu não estás a olhar para mim? Eu estou a um tipo, hello? E aí, olá, quem és tu? E tu é o vinho em paz Ah, eles estão a olhar para mim, tipo E tu é o vinho, tipo Homem, não tenho de cagar Oh, mano, tipo, teu marido ia a fer-me a olhar para mim O que é que eu vou dizer? E tu é o tio, eu estou a tipo Eu não fico com mal, mano Eu ainda estou vivo, xd Olha, vou-lhes dar um abraço Ui, desapareceu What the fuck, teleportou-se, mas E aí, mano, esses guichos são tipo avatar Nada a ver Nada a ver, nada a ver, não, nada a ver Sousa, pera aí, pera aí Ei, ei, eu não estava a gravar Não Tava Tô, tô, ó Ó, foi Oh, que gosto Sousa, pera aí, que eu também não vou descer, Sousa, pera aí, cara, estou aqui Eu, eu estou aqui, não vou, aqui Ah, você espera, responde a minha mensagem Por que é que eu estou a ver bichos ali atrás de mim? Era para elas fosse bichas Por acaso, ui, elas nadam Olha que fixe, estou a mal na Molotovs Elanadam, Elanadam Foda Olha só, a sazanha está aí Pá, não sei, eu estou a ver a descer, xd Nunca ouvi-te falar daquelas galhas que são de plural Oh, Dias, onde é que andas? Não sei Ai, eu estou a ver o teu nome As minhas cenas, o que é a minha cenas, não sei de nada Já, eu estou a ver o vosso nome, xd Ai, não, mano Não sei, oh, Dias, acendei-te a luz Oh, eu estou com fome Luizão, tu estás a ver o meu nome? Não, 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 não Mas eu não estou a ver a aranha Uma pessoa vai morrer porque decidiram uma aranha matar E a hora está aí? Não Mano, não é por nada, mas aquilo não era uma aranha Aquilo era um mano para ser uma aranha Não, tipo, aquilo são duas gajas Pois, show-me, eu estive a dar-lhe um abraço, só que elas me fizeram E tu, ah, sou macho Eles viram o Luizão, que é preto, pronto Assustado E porquê que elas são a virar-roupa? Porquê que elas são fortes, foda-se? Chove-se Ninguém as mandou, se é fortes Oh mano, eu tipo, eu tenho, eu quero ir para ver outras pessoas, mas tipo eu sou do cheiro, eu vou ser atacado para a aranha É que eu não sei onde é que ela está Ai vocês estão por aí Oh, holisandro, olisandro Ah, holisandro, começas Tu me acabara a correr até-a à corda Ah, não, ia, 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 vê se ela Pera, como é que se desce do buraco? Ai, eu foda-se com duane Ai, eu estou bugado, ai Mas eu não sou naquela gruta olha assim é o seguinte uma pessoa morreu à bocado só que não sabe dos 8 anos estamos eu vou te ajudar olha o alisandro, ela está a abazar para ai está nada, ela está a abazar para aqui olha o que ele foi atrás olha o que é? Aqui, Dias, depois do caminho vais a Senas. Bora, bora, esse caminho. Mas eu quero a Senas, toma aí. Onde é que é a corda? Se corre. Aqui é a corda. Sons, eu não sou mais a corda, Sons, anda cá, tá. As coisas divertidas, olha. Olha, toma com uma pedrada nos cornos. Peraí que eu preciso de vida, chupa-nos. Olha, venha até comigo, Otário. Isso eu estou a me sentir só. Olha, eu estou a tuaveiro, Otário. Olha, desculpa. É, olha. Ai, Dias, acho que está a passar por aqui, Dias, olha aí. E olha que cena fixe, já viste isto, olha. Mano, já viste isto? Olha, veia aí. Onde é que nós estamos, mano? Onde é que vocês estão? Não sei, nós estamos bem. Mano, eu estou-te a seguir. Realmente, isto parece uma gruta daquelas... Pai, é assim, eu estou aqui pendurado por uma corda, não sei. E o cara esta cabeça, é bonita, Otário. Ai, Dias, Dias, Dias. O que é que foi, moço? Estamos no cubil deles. Caga, ai, ai. Temos que caimando-se. Três retardados, os garros, aforas. Aforas da floresta. Ai, ai, eu estou sempre a me sentir. Nós estamos... Ui! Não sei para onde é que estou aí, moço. Temos que caimando-se. Olha aí, típico português. Português, típico português. Olha, desculpa. Tu tens uma camisão a dizer, ai, leve qualquer cena. Que azeite. Que azeite. Olha vocês ali, olha. Olha eu aqui. E porquê é que tenho ali uma caveira? Foda-se. Olha, a aranha anda aí. Olha, vou passar por cima dos piscetes. Olha, eu matei um, mano. Mata-os, ó Dias. Mata-os, ó Dias. Dias, mata, mata. Dá bônus. Não sei, mas tipo, eu matei os gajos. Dá bônus, dá. A aranha anda sem para trás. Dias, mata-os um gajo daqueles, anda lá. Mano, eu preciso ir buscar as minhas cenas. Mas eu estou a ouvir, tipo, várias patas, moço. Não é por nada. Ó Dias, mata lá os gajos. Dias, deixa lá as tuas cenas. Se tu gostaste do jogo, tu ficas com elas, tu te a ver. O que é isso, Luizandro? Luizandro? Dias, tu queres mais? Não estás aqui, olha lá. Eu estou a ir por um buraco qualquer, moço. Queres-te ser a Sousa? Está-se a ver, meu amor? Eita, que aranha. Eita, que aranha. Mata aí, Sousa. Mata aí, Sousa. Mata aí, Sousa. Que fixe, mano. Matar bebês. Oh, Sousa, não é por nada, mas se fosse eu começar a correr. Onde é que é a coisa? Ai, ai. Não há Sousa. Oh, Sousa, olha aí. Onde é que há na aranha? Chuvamos que eu estou vivo. Mano, a aranha está toda cega. Está bugada. Vamos lá matá-la. É, matá-la. É, matá-la. Eu acho que vou morrer, que eu estou com foda. Sim, sim. Vamos lá matá-la. Diz ele. Olha, foda-se. Conta que aposta. Olha, agora ficámos aqui pendurados até ficar de dia. Olha, agora ficámos aqui até ficar de dia, porque não vou sair daqui à noite. O que é que és retardado? Desculpa, velho. O que é que estás em baixo a fazer, Otávio? Pessoal, ajudem-me. Pessoal, escrevam aí no chat. Por aí fora dias. Ah, mano. Este é ficha este lugar. Nunca vai sair daqui. Mas agora eu conheço-lhe. Eu não tenho nada para atacar o bicho. Oh bicho, só aí. E olha, eu vou fazer uma fogueira aqui embaixo. Ataca como um galho. E olha para fazer uma casa aqui de onde? Juro, detesta este bicho. Detesta, moço. Nunca é mais boa entrar ali. Pessoal, estes dias. Oh, o bicho salta um para cima. Qual? Um bebe? Um bebe. Oh, Lisão. Vamos lá salvá-lo. Joga é que me mata e depois os grãos é que me come. Ei, oh, Dias. Não, que nós vamos salvar. Olha, eu quero aí minhas cenas. Como é que eu vou buscar-las? Não vai. Não vai. Ah, e tu vão falar sério? Já, deram um disfone. E a Saigay? Olha. Desisto, desisto. Não, porque o jogo ficou salvo. Então como é que... Não sabia este barulho? Não. Estou, xz. Que é isto? Olha. É um astrolopiteco. Oh, oh bro. Wtf, que é isto? Que é este barulho mano? Pá, não. Estou fechado. Estás, eu já estou. Desde que instalei este jogo. Oh, vai para a puta que te pariu. Tua nave. Minha nave de spinho. A minha nave de spinho eh. A minha nave de spinho. A minha nave. A minha nave. Nossa, eu quero ver o que é este barulho. Olha ainda que eu estou anu. Nossa, eu estas ouvindo este barulho. Estavas ouvindo aquele barulho. Estavas ouvir aquele barulho mano? Tu sabe que é que era mano? Foi quando olhei para um quennibaú e vi este barulho mano. Uy. UY. Não, pera, pera. É o tom de master. É o que? O Liza não acertou-se com a sua mão, ué. Este jogo é muito fixe. Pessoal, se vocês quiserem gastar tipo 15 euros como nós gastámos, mantê-lo. Olha aí. Tu não me podes dizer isso. Diga, Dias. Cala-te, Otávio. Um tweet. Sim, senhor. Alguém me matasse. Oh, Dias. Oh, Dias. Fala no Skype, coube-se mal. Atenção baixa e quero que se fale no vídeo. Ah, peço desculpa então. Vamos a partir do Skype. Pip, pip, pip. Voltei. Ah... Dizendo assim... Pronto, está bem. Obrigado. Voltei. Ah, é o Dias. Olha, olha o Dias. O Dias é meu. O Dias... O Dias chegou a correr mesmo agora. O Dias, qual que é no shift e dash? É sim, me rolling. É, mas não é. Ele se controla... E eu é. Nope. Vamos voltar. Ah, bom dia pessoal. É, é, é... Preciso de comida. É, é, é. Que dá com o velho, Taya. Olha o bebe, dá com o velho. Pode dizer, estou forte de falar o que me falei. Ainda vou apanhar o wiff, vou foco... Vou começar a falar o que me estava a falar. Olha aí, oh chaval. Porquê que estás me a dizer que estou com fome? Eu também estou com fome. Ah, não, não. Eu juro que estou com fome. Mas aqui estás a dizer que tenho fome. Eu também. Olha, agora vamos correr até a casa. Pronto. Não, por isso é o início do jogo. Já que estamos sem nada. Ah, aqui estás a dizer que estou com fome. Por isso bem, já vou comer qualquer coisa. Senão vou passar fome. Olha, vamos todos, tipo, embora. Tipo, saímos do server e voltar a ver. Porque assim... Olha, e se eu te largar tipo assim do é? Tipo, oh, oh, oh. Ativa-se lá abaixo. Morreu. Realmente dá bônus. Olha, eu estou abogado, olha. É fixe, a sério, mate. Ai, fiquei vivo. Ai, eu tinha ficado vivo. A sério, dá bônus, olha. Viste? Morreram todos, oh puta que os pôrdeu. Eu tinha ficado abogado no Sousa. Tipo, eu estava em pé do Sousa. Tipo, é claro. Eu estou tipo com o Free School. Oh, Manos. Assim, como é que agora eu vou buscar as minhas cenas? Ai, o Machado não está aqui. Oh, cala-te. Eu tenho que buscar as minhas cenas porque eu solo bem-me. Oh, Manos, eu sou mesmo pobre. Estou com fome. Estou com frio. A minha vida antepassada. Antepassada, Manos. É imitar a Mariana. Mariana, se eu tiveres a ver um cheiro alto. Sei. Um cheiro alto. Quem é que é Mariana? Ei, não sabe quem é Mariana. A da nossa turma? Ia. Ah. Essa é Sheila. Micro-ondas? Não, não pode dizer micro-ondas. Tem que dizer Sheila. Sheila é mais. Não, mas desculpe. Mais formativo. E porquê que eu estou a ficar com o Ekra todo bronco? Ficha. What? Da que é que eu não estou a dizer? Diz, olha para a tua esquerda. Diz, olha para a tua esquerda. Bicho, moço. Onde? Iiiih, faz moço. O que é que eu? Olha, 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 olha. O que é que eu quero saber? O que é que eu faço? O bicho está atrás de mim. O que é que eu faço? Está atrás de nós, Altário, que eu também estou aca. Olha, mas estás nu? É que... Estou nu, por acaso estou. Ah, é que está aqui a voltar. Ah, não, é um canibal isto. Isto é assim. Eu não me apetece subir, por isso vou descer. Não sei. Ai, mano, o que é que é aquilo? Ai. Ai. Ah, eu espito em mim. Eu espito em mim. Eu espito em mim. Chupa uma pisa. Oh, Chico. I love living. Yes. Mas eu chamo outra vez. Oxe, querido? Minhas m****. Se calhar, se eu fizer tipo... Alt, assim. Alt f4. Easy to my nó. Easy to min? Olha, mas sou mesmo. Olha, mas sou mesmo. Não, não, não. Pode ser. E deixa-me só acabar o vídeo Não, o vídeo vai continuar, otário Quanto é que está mais ou menos? Cristo, já tem para ir meia hora Só meia hora? What? Deve-te quando? Almoço, estás-te a passar? Só meia hora Só, tipo só Como buida me vas-á? Peraí que eu fijo Puto a desbastar-se Uma pessoa, grava o jogo para ficar com os itens VAI POSSOAL Espero que tenham gostado aqui de 3 retardados 3 patos a jogar isto Tão farto, tou buir Tão cheio de tou buir Pessoal, se quiserem mais deixem aí Like e come Olhe aí, deixei um gajo Um gajo precisa de ganhar, um gajo tem que ganhar a vida Um gajo não dá Vou ficar aqui a olhar para a janela Não, pessoal Se vocês quiserem mais, deem um like Comentem aí Alguma cena Comentem mesmo alguma cena Ou qualquer merda Isto está só um bocado surdo Está-se bem não filho Quem me envia até aqui comenta Hashtag 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 Adoro Adoro Eu ainda estou a gravar Adoro mais Share out aí Vá, beijinhos Tchau 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 Tchau